e fala rapaziadinha do loop like play estou te apresentando para vocês mais uma game play aqui né hoje vamos de GTA primeira mão fazer a missão do mercado antes só daquela trocadinha de roupa né pá mas eu não vou ficar com aquela estileira eu vou botar aqui não e choque de cultura não conversa não social não tá useu do Pokémon Bermuda não tá vai essa minha calçada chinela um chinelo não chinela não vai vai ter visão tá bom tá bom rapaziada para quem não tá ligado esse GTA aqui um GTA diferente em vez de controlar o que um bandidão tu controla esse gordinho aí que é um artista fracassado e ele fica tentando emplacar o canal flopado no YouTube dele a história bem triste é um de até as mais fris que tem me recomendo se você for muito sensível você pode acabar vendo se emocionar nós vamos lá já indo aqui para a rua tá carregando essa missão que a gente vai fazer do mercado é o seguinte você tem que fazer a missão antes do tempo acabar para você poder comprar as coisas no mercado que a sua esposa pediu antes dela voltar para casa se tu não conseguir e ela chegar em casa antes de você você tem que enfrentar o boy secreto que a esposa brava contigo como a gente não quer enfrentar esse boy vamos fazer rapidão o cara já tô aqui na rua mas esses carros aqui são ruizão manhã os carros aqui não vai dar para fazer missão de jeito nenhum rápido mano caraca quer saber eu vou meter o macete do celtinho cara nem sabia mano deixa eu ver Ah moleque sabia que eu lembrava de cabeça manhã tá maluco mas esse dia até igual andar de bicicleta velho esquece não pegar esse celtinho aqui que é papu não vai terminar a missão que ele pinto ó moleque tu vai ficar jogando tu não vai terminar o desenho não caramba não termina o bagulho perdi a linha destrei destrei o vacilão depois fica reclamando que não e você vai postar a vida toda assim não foi não foi não vou terminar vou terminar terminando aqui e aí